Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco dos meus aquários de perto Primeiro eu quero mostrar o aquário plantado para vocês Olha quanto alevino de molinésia pessoal Tem muito alevino mesmo Como eu falei para vocês, eu até comentei em um vídeo Alguns eu vou dar para o polipteros comer E outros eu vou dar para um amigo meu para um lago Outros eu vou deixar É muito alevino, não tem nem como falar o que eu vou fazer Porque é muito mesmo Alguns criticam essa questão de usar como alimento Mas enfim, não vamos abordar isso no vídeo Olha como está o fundo Eu consegui fazer uma parede com plantas Em vez de pôr fundo no aquário Olha como ficou bonito Várias bacopas, várias mudas de bacopas pelo aquário Como vocês podem ver, o gramadinho, o carpetinho Está indo para frente, está se desenvolvendo Está muito bonito o plantado Em breve eu vou trazer um vídeo só falando sobre ele E como você ter um aquário plantado Da melhor maneira possível Pessoal, então aguardem no canal em breve Bom pessoal, olha aí o nosso aquário principal Olha que água cristalina Que água linda Ela está assim por quê? Porque ontem pessoal Eu coloquei um produtinho aí no aquário Que a M-Breda deu de presente para a gente Até aí dá para vocês verem Esse saco branco aí É o M-Pure M-Pure é uma espécie de polímero filtrante Que deixa a água muito bonita Olha como ela estava ontem Antes de eu colocar o M-Pure Parece que tem chá no aquário Parece um aspecto de água de chá Mas olha como ficou em 24 horas Olha só isso Olha a diferença Parece que os peixes estão flutuando Está muito cristalina a água Está muito bonito, vale muito a pena Olha só como está a nossa peixinha papagaia Está a coisa mais linda e briguenta do mundo Botando todo mundo para correr Ela não gosta que ninguém entre ali Ali é o canto dela Se o peixe gato entrar, ela briga Se o Texas entrar, ela briga Se o Polipteros entrar, ela briga Ela não quer ninguém ali Olha só como está bonito Esse Texas Blue Short Body Olha que peixe lindo É um peixe que eu tenho um carinho muito grande por ele Ele está muito bonito Está com padrões de cores incríveis O pessoal até fala que ele parece um peixe papagaia azul E de fato parece um pouco mesmo Ele é bem tranquilão Bem na dele Às vezes ele dá uma enroscada com a papagaia Porque ela é folgada mesmo Mas ele é bem tranquilo E está a coisa mais linda Olha então esse geofago brasiliense Pessoal, eu me desfiz de uns Eu tinha quatro, fiquei só com um Ele está lindo Olha o Snape querendo aparecer Meu acara severo Esse é o peixe mais antigo do aquário Ele há mais, é uns dois anos e meio Mais ou menos Olha que lindo o geofagos Um peixe aí da nossa terra Que merece destaque no aquarismo Um peixe bem tranquilo Olha só o aquário como está bonito Pessoal, a água está muito cristalina mesmo Está muito bonita a água O aquário está incrível Está do jeito que eu queria Só preciso pôr um fundo nele Vou ver se eu ponho depois Ainda não tive tempo O cascudinho está pequenininho Felizmente quem acompanha o canal sabe que meu cascudo maior morreu Foi uma tragédia Olha lá o peixe gato invertido Está um monstro, está um monstro Peguei ele com 3 centímetros e já está enorme Mais um pouco aí do meu Samp Ração que não falta aqui Ração de qualidade da Poitara Muito obrigado Poitara Olha só as mídias fluidizadas funcionando Já tem vídeo falando do Samp Então não vou ficar mostrando tanto ele Se quiser vou deixar na descrição O vídeo que só fala da minha filtragem Olha só Olha meu xodó ali Esse é o meu xodó O Juninho Juninho é o meu Polipterus edlichér Olha que peixe incrível Era meu sonho ter esse peixe pessoal De verdade Era meu sonho Peixe lindo Incrível Juntei uma graninha Paguei 130 reais nele Minha esposa está ouvindo Agora vai querer me matar Mas enfim Eu amo esse peixe É um peixe lindo Quem vê acha até que é um lagarto no aquário Parece mesmo Até parecem umas patinhas na nadeira dele Eu acho ele lindo Eu amo répteis Então eu acho ele muito bonito mesmo Está comendo muito bem Vou até mostrar Eu alimentando os peixes Vou mostrar todos eles comendo Pangaços ali Olha só Olha a papagaia como está bonito Sinodontes ali atrás Raçãozinha da Poitara Carnívoros de superfície Quem queria saber qual ração eu dou É essa Vou deixar o nome na descrição E olha só eles comendo Eu faço ela afundar pessoal Porque eu acho mais fácil Não vai para o Samp Não perde nada Eles comem tudo Mas é uma ração que normalmente flutua Olha só eles mandando ver na ração Olha que belezinha Todo mundo comendo A hora da janta É a hora mais feliz do aquário Eles veem que vem com tudo Vão comendo com vontade O Sinodontes já viria de cara Mas ele está meio tímido Porque eu estou gravando Mas olha só o pessoalzinho aí Papagainha já chegando O acarazão severo O rei do aquário Já está mandando ver Meu xodó também Esse acarazão severo é meu xodó Acho que se ele morrer eu choro Choro que nem criança Porque ele é muito tempo Foi o primeiro peixe do aquário Olha lá o Sinodontes olhando Falando o que está acontecendo Por que estão me gravando Está meio tímido Mas logo logo ele sai daí Já vem comer Olha lá o pessoal mandando ver O Texas Blue e o Geofago São meio tímidos para comer Eles ficam com medo do acarazão severo Porque ele é grandão Mas assim que o acaraz severo bobeia Eles vão para cima da ração sem medo Olha só O pessoalzinho comendo Polipteros escondido ali embaixo Por enquanto Já já ele vai sair Vou mostrar ele comendo para vocês Fiquem tranquilos Vou mostrar eu dando larva de besouro Para ele Que é o Tenebro Gigante Vai ter bastante coisinha legal nesse vídeo Olha só o pessoal mandando ver Estão meio tímidos assim mesmo Antes eles comiam muito mais Tinha muito mais peixe Deu uma reduzida na quantidade Porque eu mandei Olha lá Mandaram ver Olha o Geofagos comendo Ele come rapidinho O Snape vai dar uma balançada ali neles Ele já aproveita Desce ali Pega a ração Enquanto ele está distraído Os peixes são muito inteligentes Olha quem apareceu aí Olha o Sinodontos aí Ele vai vir Ele pega a ração dele E sai vazado Pega a ração e vai embora Ele é assim mesmo Ele é meio assustadão Então pessoal Como eu sei que eu não vou aumentar O tamanho do aquário tão cedo Dei uma diminuída na quantidade de peixe Para eles não sofrerem tanto Aí eu estou dando As ciclídeos herbívoros Também da Poitara É muito importante a gente oferecer Mais de um tipo de ração Os peixes assim como nós Eles sentem o gosto Sentem o cheiro Então assim A gente não ia gostar de comer Só um tipo de comida Ninguém vai gostar Então eu sempre dou uma variada na dieta Ofereço mais de um tipo de ração Ofereço filé de peixe Ofereço tenebro gigante Sempre para estar variando a dieta deles Para eles ficarem bem saudáveis E vocês podem ver que funciona Estão com a cor bem bonita Estão bem ativos Bem saudáveis Por causa disso Olha lá Besourinho gigante Larva de besouro gigante Olha o tamanho Eles veem e já ficam doidos Eu vou tentar dar para o Poli Vamos ver se ele vai querer comer Vamos ver se ele vai dar bola Está lá escondidinho Vamos ver Às vezes ele não pega de primeira Ele demora um pouquinho Para querer sair Mas a gente vai mostrar ele comendo Fiquem tranquilos Bom, vou dar essa aqui para o Severo Olha lá Ele veio com tudo e já pegou Esse peixe é um morto de fome Falou em larva de besouro Tenebro gigante Ele fica doido Ele come mesmo Se deixar come um monte E a papagainha está com vontade Tadinho Vou dar uma para ela também depois O Texas Vou ver se ele come hoje Ele nunca comeu Ele come muito filé de peixe Agora a larva ele nunca comeu Vamos ver se eu consigo gravar O Polipteros comendo a larva Olha lá Ele já viu a larva ali Olha lá Olha ele vindo Pegou Pegou a larva Olha isso rapaz A papagaia querendo roubar A larva dele E ela é muito inteligente Ela é muito sem vergonha Ela sabe Olha lá o Snape do outro lado Também tentando roubar A larva dele Tadinho Ele fica desesperado Tentando comer Olha que tranqueira Essa peixe rapaz Ela é muito sem vergonha Tentando roubar A larva do Polipteros Olha isso Olha isso Entrando embaixo da pedra Para roubar a larva dele Eu vou dar uma larvinha Para ela Olha lá Vou dar uma larvinha Para ela Tadinha Vamos ver se ela pega Olha que sem vergonha Vagabundo rapaz O Acara Severo Roubou a larva dela Vocês viram isso pessoal Vou pôr de novo Para vocês verem Tadinha Fiquei com dó dela agora Ô peixe sem vergonha Viu Roubou a larva dela Na caruda Vou dar outra Para ela Olha lá Já pegou Joguei a larva Olha o tamanho Da larva na boca dela Ela se mata Para comer Olha lá Vou tentar gravar Ela pegou E já saiu correndo Para não roubarem dela Olha lá Pegou a larvinha E o Severo Vai Olha lá Olha só E o Severo Vindo querendo roubar de novo Ela engoliu com tudo Bom Agora vou dar uma Para o Texas Blue Comeu também Olha lá Quase que o Severo Roubou dele Para vocês verem Pessoal Tem que oferecer Uma grande variedade De ração Alimentos Para eles ficarem saudáveis Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Pessoal Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal Vocês pediram bastante Para eu mostrar o aquário Por isso que eu gravei esse vídeo Então deixe o like Se inscreve Comenta aí Qualquer coisa Que vocês quiserem ver Um grande abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Pessoal Falou E até o próximo vídeo